Fala turminha, como é que estamos aqui ó, Fiat Senna Tetraful 2013, vamos fazer a troca do kit correia dentada, troca da junta da tampa de válvula e vamos limpar o arrefecimento que tá tenebroso, mas primeiro eu acho que a gente vai lavar isso aqui tudo né, porque tá feio demais treino, olha aí, olha o reservatório como é que tá ó, escuro pra caramba hein, muito feio, deixa eu pegar a luz aqui e mostrar o vazamento ali ó, olha o vazamento ali, tudo vazando aí, tudo muito feio, muito horrível, eu Zulip, mas olha aí a sujeirada, vamos fazer o seguinte, vamos lavar isso aqui tudo, eu não gosto de trabalhar em ambiente sujo, vamos lavar isso aqui tudo direitinho, e quando eu voltar aqui a gente vai tá tudo limpinho, bacana e a gente começa a trabalhar, porque desse jeito não tem condições, ah, e vamos botar óleo e filtro novo também, e vocês vão acompanhar aí o passo a passo disso aqui, já lavamos todo o nosso siena aqui ó, ficou muito bacana, muito limpo, corpinho, vou dar um trato aqui, não tô cobrando cliente, mas vou dar um trato esse corpinho aqui, que ele merece né, depois a gente reprograma certinho, então a gente vai começar a fazer o seguinte agora, vamos tirar a bobina, tampa de válvula, as capas da correia, tirar a correia aqui, já subir, drenar o óleo, trocar o filtro, vim remontando as peças aqui, tudo bacaninha, e no finaleiro a gente faz esse sistema aqui que tá feio, o filtro de ar tá ali, não está no orçamento, mas eu vou passar um arzinho nele ali, limpar, ver como é que tá a situação, por enquanto nosso cliente só autorizou aqui, correia, junto a tampa de válvula e arrefecimento, o resto fica pra um outro momento. E aí turma, tá aqui ó, tô drenando o óleo ali já, já tirei o filtro que vai ali, tá tudo nossa bandejinha aqui ó, deixa pingar bastante que tá tudo certo. Aqui em cima da bancada eu já tirei a tampa de válvula, ó, já tem a correia Daiko ali, o óleo do motor que é o 15 da 40 na linha Fire Evo que tem a variador de fase ali, e o filtro de óleo tá ali bacana. E aqui já tem a junta de tampa de válvula aqui, sabor, ela vem todos os vedantes, os horinhos dela, tudo aí dentro aí, tudo bem bonitinho. Então, por aqui a gente começa assim já, já tem aqui as peças da correia dentada já desmontadas ali ó, já está fazada aqui com a ferramenta 141010 da Raven, tá aqui bacaninha. Botei dois parafusinhos, que eu tenho um guia aqui, não preciso botar os três, já parafusinha ali em cima, tá tudo certo. Agora eu vou terminar de fechar o cárter, botar o filtro de óleo aqui, a gente vai baixar ele, vai suspender o motor aqui pelo cárter aqui com um cavaletezinho, vai tirar o coxinho do motor ali em cima e vai começar a fazer a troca da correia dentada. E lá em cima eu mostro mais uns detalhezinhos para vocês aí. Fechou, gurizada? Não sai daí não hein? Forte abraço! Então turma, nós estamos aqui ó, a ferramenta superior aqui é a 44110, já está ali perfeitamente encaixada no comando, já estamos sem a correia, pouca luz aqui, deixa eu pegar mais uma luz, está ali ó, a gente vai começar a lavar isso aqui tudo direitinho agora, né? E aqui embaixo, a ferramenta já está lá ó, a ferramenta que eu tinha falado para vocês ó, deixa eu afastar um pouco a mangueirinha aqui, está ali ó, a Raven 141010, belezinha? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a higiene aqui do habitáculo, instalar a correia, depois botar aquela junta tampa de válvula, instalar de novo, tirar as ferramentas, dar as voltas certinhas e começar a remontagem de novo. Então, o coxinha aqui já saiu, está tudo certo, belezinha? Vamos trabalhar então. Então vamos lá gurizada, correia nova já instalada, o tensor novo ali tudo bonitinho, bem tensionadinho ó, beleza? A gente já tirou o tampão aqui, já torquei a polia variável com 70 N, a ferramentinha aqui atrás está ó, deixei ela um pouquinho solta, só para vocês verem que ela está soltinha aqui ó, encaixando perfeita, a de baixo, deixa eu pegar uma luz ali ó, a de baixo está lá, está instaladinha lá, bem bacana, vocês estão vendo lá, tensorzinho novo ali ó, e a correia da ICO aqui em cima, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou tirar aqui para mostrar uma coisinha para vocês. lembrando que é muito importante a gente soltar aquela polia variável ali, tem que soltar senão a gente não consegue fazer o tensionamento correto da correia, entendeu gurizada? Vou tirar aqui fora esse parafusinho aqui, é o parafusinho mais comprido que minha esperança de carrego, ó, ferramenta aqui ó, e ela vai lá e encaixa ó, correto, entendeu? Então, esse carro está no perfeito sincronismo, agora já vou tirar para não precisar mais, ferramenta suicida. E é isso aí, opa, deu o zoom aqui. E é isso aí, a gente tira o tampão aqui, vai correr um óleozinho né, aí limpa tudo direitinho, já tira a polia, troca o retentor que vai aqui atrás, tudo certo, solta o parafuso aqui dentro né, encaixa aqui a polia, bota o parafuso plenamente encostado só, bota a parte de baixo no sincronismo com a ferramenta, bota o comando no sincronismo com a ferramenta, tensiona a correia, e depois vem e aperta o parafuso aqui, com 70 N, apertou, belezinha, bota o tampão, e torque ele também, beleza? Agora não lembro qual é o torque desse aqui, mas é bem baixinho, não é muita coisa não. Beleza gurizada? Então assim, está sincronizado, tudo certo, não vai acender a luz da injeção, vai tudo bacana. Agora vamos montar o resto, que a gente tem que entregar esse carro hoje. Voltando aqui galera, bem ali, eu botei um pontinho de silicone ali, um ali, um nesse cantinho, um ali, tá? Os pontos críticos de vazamento. Aqui a mesma coisa, eu boto um pontinho por dentro, em cada canto vivo, e é isso aí. Já troquei os vedantes daqui, aqui, aqui, e a junta. Aqui está os anezinhos velhos, tudo certo, tudo ressecado mesmo, e está tudo certo. Agora a gente só vai voltar com a tampa lá, e terminar a montagem do carro. E aí turma, chegou aquela hora de colocar óleo no motor, né? Vamos lá, dois litros de aforo, agora vai entrar mais um, vervoline aqui, olha aí, olha aqui, olha o bonito, né gente? É bonito de ver. É isso aí, turma, é isso aí turma, está entrando óleo, óleo bonito isso aqui, olha. É isso aí, vamos deixar correndo aqui. Enquanto isso, eu quero mostrar uma coisa para vocês, aqui no chão, Correia, o alternador não estava no orçamento, mas vamos ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês aqui. Ó, ela não estava no orçamento, mas olha aí como é que ela está. Ela está muito feia. Aqui. Olha aí turma, Correia rachada e meus dedos rachados ali também, né? Olha só. Então a gente vai botar uma Correia nova, já está chegando aí para nós. Enquanto isso, dá uma parada no serviço, o que eu vou fazer? Eu vou tirar agora o reservatório, já vou limpar ele, eu vou instalar a máquina aqui, para a gente começar a fazer a limpeza do arrefecimento. Porque aqui embaixo está tudo montado, polia, tudo no lugar, só falta as Correia, a Correia chegar, a gente monta ali, bota aquela proteção, a gente já monta a roda, e desce o cara. O filtro de óleo já está no lugar, o óleo já aqui já foi, está tudo certo e acabou a bateria da lanterna. Tem que carregar de novo. O resto está tudo certo aqui, cálcio, motor, as capas aqui de cima, estão todas no lugar, tudo certo, tudo beleza, tudo padrão. Então é isso aí, eu vou limpando o reservatório, instalar o equipamento, e a gente já, quando chegar a Correia, a gente já monta o resto que falta aqui, está tudo bonitinho. Então tá, tudo certo, tudo bacana, o que a gente vai fazer agora? Olha como é que está isso aí dentro, feio pra caramba, olha só, Deus do livro. Agora eu vou fazer, eu vou fazer uma parcial aqui nessa água, antes de botar qualquer produto aqui, deixar aqui bonitinho, não fazer expulsar essa, essa coisa horrível que está aí dentro, vamos lá então, aberta a saída, fechada o circulamento, e vamos forçar a passagem de água aí, e olha lá, olha que coisa mais feia que está saindo aí, é água ou é chocolate? O que está saindo aqui? Estreio né? Fala turminha, vamos ver agora o que vai sair de sujeira daqui, vamos fechar aqui, vamos abrir um pouquinho, nossa senhora, olha a sujeirada, olha a sujeirada aqui, já começa a sair o nosso produto aqui, o limpador né, olha só turma, é isso aí, vamos deixar sair toda essa sujeira aqui, a gente precisa deixar isso aqui bem limpinho, é muito feia a coisa hein, olha só, caramba cara, deixa aí, deixa aí correndo, está feia a coisa aí, deixa soltando, na próxima enxágua eu já começo a mostrar mais coisas para vocês aí, é isso aí turma, depois de alguns baldes ó, a linha cristalina já, tudo certo, agora a gente vai dar um tratinho no reservatório ali, colocar o auditivo, e encerramos o nosso siena aí, tá aí turma, montadinho já, olha que bonito que ficou hein, não fica 100% transparente, mas agora ó, pelo menos a gente consegue ver o nível né, a gente volta aqui ó, olha que beleza que fica isso aí hein, com o aditivo já, tudo certo, na proporção correta, e é isso aí, agora a gente vai fazer, a gente vai remontar aqui em cima, a nossa capa do filtro, e finalizamos, só botar a etiquetinha do óleo lá dentro, vamos lá, é isso aí gurizada, terminamos mais uma mega revisão, aqui no nosso siena tetrafú, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, aqui na descrição do vídeo, tem todas as nossas redes sociais, segue lá, e fique por dentro, em tempo real, tudo que acontece aqui na oficina mecânica, se você conhece alguém, que tem um siena desse, e está precisando fazer algum serviço parecido, indica esse vídeo, compartilha com ele, muito obrigado, e até o próximo vídeo, fui! Tchau!